Triste Deus Estou aqui sozinho Confesso, te deixei de lado Mas hoje reconheço que fiz tudo errado Escolhi o meu próprio caminho E mais uma vez eu não te dei ouvidos De todas as pessoas que eu podia contar Só você ficou aqui pra me ajudar Me perdoa pai, quero recomeçar Estou aqui pra te falar Eu sei, já prometi mudar Mas caí, me perdi E me afastei de ti Meu coração vou te entregar Prometo não te decepcionar Renova minhas forças Quero viver uma nova vida Escuridão, eu vivi na escravidão Troquei minha vida com Deus E me entreguei pro pecado No começo tudo dava certo Mas logo desmoronou E da morte cheguei perto Aquilo que o mundo me ofereceu Não era nada do que parecia ser Olhando por fora Parecia uma surpresa muito bonita Mas o que tinha dentro era migalha E o inimigo olhava pra minha cara E ainda ria Deixei minha fé E naquele momento já não estava mais de pé Todos esqueceram de mim Pensei naquela hora que seria o meu fim Mas lembrei Lembrei do teu amor, Senhor E que você nunca me deixou Nunca me deixou E por isso hoje eu canto assim Estou aqui pra te falar Eu sei, já prometi mudar Mas caí, me perdi E me afastei de ti Meu coração vou te entregar Prometo não te decepcionar Renova minhas forças Quero viver uma nova vida